Eu sou do meu Jesus É soma na sial O som que vem do céu É soma na sial O inimigo diz, você não vai vencer Mas come o sangue de Cristo e bota ele pra correr O inimigo falou, você não vai conseguir Mas o teu Deus é contigo e ele diz que sim O inimigo diz, você não vai vencer Mas come o sangue de Cristo e bota ele pra correr O inimigo falou, você não vai conseguir Mas o teu Deus é contigo e ele diz que sim Nada pode te tocar Ninguém pode te tocar Nada pode te tocar Tu és blindado por Deus, então podes cantar Eu sou do meu Jesus Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu sou do meu Jesus E ele é meu Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu sou do meu Jesus E ele é meu Se você é dele também Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu sou do meu Jesus E ele é meu Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu O inimigo diz, você não vai vencer Mas come o sangue de Cristo e bota ele pra correr O inimigo falou, você não vai conseguir Mas o teu Deus é contigo e ele diz que sim O inimigo diz, você não vai vencer Mas come o sangue de Cristo e bota ele pra correr O inimigo falou, você não vai conseguir Mas o teu Deus é contigo e ele diz que sim Nada pode te tocar Ninguém pode te tocar Nada pode te tocar Tu és blindado por Deus, então podes cantar Nada pode te tocar Ninguém pode te tocar Nada pode te tocar Tu és blindado por Deus, então podes cantar Eu sou do meu Jesus Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu sou do meu Jesus E ele é meu Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu sou do meu Jesus Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu sou do meu Jesus Eu sou do meu Jesus E ele é meu Se você é dele também Levanta a mão e grita Eu Eu sou do meu Jesus Eu sou do meu Jesus Para todos nós